Leo tem uma moto cinquentinha. Ele pensa em vendê-la para brincar o carnaval. Assim como todos os moradores de Toritama, Leo quer passar o carnaval perto do mar. Na minha memória, Toritama era uma cidade que tinha outra velocidade. Uma cidade de 40 mil habitantes corresponde a 20% de todos os dinos nacionais. Isso aqui é conhecido como ouro, o ouro de Toritama. É o jeans azul, ouro azul. Aqui virou o São Paulo. Antes o povo se enganava. Ia pra São Paulo pra trabalhar, né? Chegou aqui em Toritama, você trabalha. Só fica parado se você quiser. O negócio é você trabalhar mesmo. Não tá conversando, não tá se empancando. É trabalhar, porque isso aqui é produção. A gente chega de sete da manhã. Fica até dez horas da noite. A gente cansa, mas a gente vai ganhar mais, né? Tem alguma época do ano que você se tira feras alguma coisa ou não? O pessoal não tá na rua em final de ano. Tu já passou por carnaval aqui? Muito já. Muito. E o que é que tu sentiu? Eu? Tristeiro, na verdade. Foi a geladeira. Foi a geladeira. Madeira emprestada. Ah, juro, mas eu vou pra praia. Fé em Deus que ele é justo. Irmão, nunca se esqueça. Na guarda guerreiro, levanta a cabeça. Truta onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor. Vem pra da gente. No culto dessa noite. Firmão, sete e quente. Admiro os crente. Dá licença aqui. Mó função, mó tabela. Desculpa aí. Sem culpa e sem chance. Vem pra abrir a boca e a dessa sem saber. Vida louca.